E se essa questão caísse no seu concurso público? Será que você conseguiria acertar a questão? Qual a letra que completa a sequência? M, A, M, J, J, A, S. Nas alternativas que vocês estão vendo aqui do lado, qual é a correta? Pensa um pouco, deixa aí nos comentários e eu vou resolver agora com vocês e vocês vão entender a lógica. Todas essas letras são as iniciais dos meses na sequência de um ano. Começando pelo mês de março, olha só. Eu tenho aqui março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Depois de setembro, nós temos o mês de outubro. Pode marcar a letra C e a alternativa correta para completar essa sequência é a letra O, pois é a inicial do mês de outubro. Agora, me diz aí, você acertou essa questão? Não esquece de deixar o seu coraçãozinho, o seu like e eu te espero no próximo vídeo. Até lá, eu fui!